Olha aqui o arcoíriso Olha aqui o arcoíriso Olha aqui o arcoíriso O dente Não vá? Caiu na calça Estamos em Bel de Noiva É só para... Avisar A portinha A portinha Ela encheu uma tigela de comida do tamanho de uma pirâmide Não é egípcia Cheio de comida Bonita Não ia mesmo Ela só comeu só a metade Que suelta É o carro É o carro Que suelta Apenas uma.. Um... Vai segurar então Que suelta Apenas uma Boa Ah, ninguém traz o pão. Coq, 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 coq. O que, o que, a gente vai descansar, que vai descansar. O que, a gente vai descansar. Não, não. Não, não. Você agora é a estrela do país que achou de... Ser usado, não usado, não dá nada. Isso mesmo, isso mesmo. Deixa o vizinho parar, porque ele é mal. Ela ficou com os maiores olhos de todo. Ficou voltando aí. Ele entalou de todo. O garçom chegou, hein? Tchau. Não, não tem você de chegar. Olha só. Não, não tem você de estar. Não. Aqui, ó, tem tipo de exposição minha. Bate lá no seu grão, tem que estravar. Eu vou. Vai ali, vai ali. Vai ali, olha só. Nossa, que difícil. Vai, pai. Bate. É o seu grão legal. Tá bom? Tá gostoso? Tem que ficar aqui em batata. Vai, mano. Vai, viu? Tô com tudo. Vai você agora, mamão? Já mais. Tá mal. Tinha que ser preto. Chuveiro ou natural? Chuveiro natural? Água de fogo. Ali! Ah, não ficando escuro. É xixi dos outros, sim. Se achar não, os meninos só vai caminjando ali, a água joga pra fogo. Só pode ser um barroso ali. Olha lá, droga com o pedro. É gostoso. É gostoso mesmo. É o quê? Viadinho, viadinho. Ó, vai dar purificador. Oxa, maconha.